Sebe que é o vento, vai já E me fazer v Putin a se batalhar Eu realmente não quero Eu realmente não quero Eu realmente não quero Eu realmente não quero Seve que eu vejo, se lampa da música Seve que eu vejo, se lampa da música Seve que eu vejo, se lampa da música Veja que eu vejo, se lampa da música Amém. Amém. Amém.